Nesse vídeo você vai conferir famosos que partiram e deixaram saudade, e que entre eles, uma coisa em coincidência, todos foram vítima de afogamento. De onde você fala? Curte o vídeo, se inscreve no canal, bloco social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar por Gabriel Neto. Ele era um youtuber e tiktoker que fazia muito sucesso em 2022, tinha mais de 200 mil seguidores em todas as suas redes sociais. Ele falava como era a vida de um jovem em uma fazenda, em um sítio, uma coisa rural, e fazia muito sucesso, muita gente gostava dele. Até que ele faleceu, infelizmente, em 4 de fevereiro de 2022, após mergulhar e perder a consciência na represa João Pinedo, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. A morte dele foi noticiada por muita gente que sentiu saudade. Sentimos saudade, todos nós, de Whitney Houston, uma das maiores cantoras de todos os tempos. Ela chegou a ter uma fortuna estimada em 4 milhões de dólares, mesmo assim, nos últimos dias de sua vida, ela não tinha dinheiro pra nada. Morreu afogada em uma banheira de um hotel, aos 48 anos de idade, em 11 de fevereiro de 2022, após pedir dinheiro emprestado pra uma amiga e não conseguir. Whitney deixa uma herança enorme pra nossa música mundial. E a sua maior herança, com certeza, foi Bob Christina Houston Brown, quem era ela? A filha da cantora Whitney Houston. Pois é, e tinha mais uma coincidência nesse vídeo. É que mãe e filha morreram da mesma forma, ambas afogadas e ambas afogadas em banheiras. Bob tinha apenas 22 anos de idade e fazia 3 anos que ela tinha perdido a mãe quando faleceu em 2015. Até hoje, a família fala muito pouco sobre a perda da neta, da sobrinha tão querida. Um dos primeiros músicos dos Rolling Stones foi ninguém menos que Brian Jones. Ele tava na formação da banda original lá nos anos 1960. O músico inglês é um dos fundadores do Rolling Stones e um dos músicos mais preferidos daquela época entre os jovens. Num vídeo cheio de tanta coincidência, Brian Jones faleceu aos 27 anos de idade. Tem uma imensidão de grandes músicos famosos que faleceram nessa idade. Ele foi encontrado sem vida na piscina de casa em 3 de julho de 1969. Já a atriz Mary Mara fez muitos trabalhos de muito sucesso no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Participou de séries como Dexter e Lauren Orden, sucessos no streaming até hoje. Ela infelizmente se afogou ao entrar no Rio St. Lawrence, em Nova York, em 26 de julho de 2022, com 61 anos de idade. Até hoje, muita gente não sabe ao certo, já que Mary era sempre uma pessoa muito divertida e, para muitos amigos, ela sabia nadar muito bem. Já o cantor Jeff Blackie fez muito sucesso com músicas como Hallelujah. Ele cantava músicas gospel americana e fazia muito sucesso também com música romântica. Era cantor, compositor, guitarrista e morreu afogado em outro rio, dessa vez no Rio Mississippi, aos 30 anos de idade, em 29 de maio de 1997. Segundo amigos, ele poderia estar sofrendo, naquela época, de uma síndrome bipolar que acabou culminando em sua morte. Mas ele marcou a história. E aí, de onde você fala? Teve algum cantor, cantora ou atriz que partiram dessa forma e deixou saudade? Naya Rivera foi vencedora de vários prêmios por sua participação na série Gwee, sucesso na Netflix e muita gente sabe que ela também era cantora. Muita gente a acompanhou em 2020, quando ela tinha 33 anos de idade, que ela sumiu em uma represa em Los Angeles, ao lado do filho. Se tornou uma notícia mundial e todo mundo queria saber, como assim? O filho dela foi encontrado horas depois em um barco com vida. Somente dias depois, a cantora foi encontrada já morta, afogada. Tem também Nathalie Wood, que nos anos 1960 e também 70, muita gente achou que ela era namorada de ninguém menos que Elvis Presley. Mas a cantora foi casada com também ator Robert Wagner e ela acabou falecendo afogada em novembro de 1981, aos 43 anos de idade. Até hoje, esse afogamento é um mistério. Muita gente achou que o marido teria matado a esposa e ninguém provou como, na verdade. Ela acabou falecendo e deixando muitas saudades em filmes e séries. Dolores Orordian fez muito sucesso no mundo inteiro, inclusive várias vezes fechou aqui no Brasil com a banda The Canberry. Eles fizeram muito sucesso e o mundo inteiro foi pego de surpresa quando ela faleceu aos 46 anos de idade, em 15 de janeiro de 2018. Na verdade, depois de muita investigação da polícia, descobriu-se que, na verdade, ela estava bebendo em uma banheira de hotel, acabou cochilando e, infelizmente, morrendo afogada. Mas sua música e sua voz vão perpetuar por muito tempo. Nessa história, uma grande atriz brasileira, Yara Amaral, fez muito sucesso por sua participação na novela Fera Radical, um sucesso da TV Globo dos anos 1980. A morte de Yara foi uma tragédia que revoltou e revolta muitos brasileiros. Ela faleceu no Réveillon de 1988 para 89, na tragédia do barco Batamush, no Rio de Janeiro. A embarcação nafragou e muita gente acabou falecendo. Ela tinha 55 anos de idade e, até hoje, muita gente lamenta. A escritora britânica Virginia Woolf é um dos maiores nomes da história da literatura britânica e da língua inglesa. Ela faleceu aos 59 anos de idade, em 28 de março de 1941. Ela teria tirado a própria vida colocando pedras do bolso para afundar no rio Is, perto de sua casa, em North Yorkshire. Pois é, muito tempo se passou depois de sua morte, mas até hoje ela é uma das escritoras inglesas que mais vendem livros no mundo inteiro. Que pena. A gente chega a um grande nome das novelas, do teatro e do cinema brasileiro. Domingos Montanier Muita gente lembra que sua morte marcou a TV brasileira e deixou muita gente triste em 2016, quando ele faleceu aos 54 anos de idade, durante um intervalo de gravação da novela Velho Chico, da TV Globo. Muita gente lamenta que ele nadava no rio, quando, infelizmente, uma correnteza levou para o fundo e ele perdeu sua vida. Ele partiu, mas a gente lembra, com certeza, concorda comigo? Com muita saudade. Descanse em paz. E aí, de onde você fala? Quem deles marcou a sua vida com a literatura, com a TV? Um dos maiores naufrágios ou tragédias da história da humanidade aconteceu em 14 de abril de 1912, quando o Titanic afundou numa viagem entre a Europa e os Estados Unidos. O que muita gente não sabe, e muita gente lamenta, é que os músicos, a orquestra do Titanic, continuou tocando, mesmo o navio afundando, para que as pessoas ficassem calmas. O que aparece no filme Titanic, de 1997, na verdade, é um pouco da vida real. O ator Arnold Rodrigues fez sucesso na Praça é Nossa, em novelas da TV Globo, na novela Rock Santeiro, muita gente lembra que aquele ceguinho marcou nossa história. E ele faleceu em Tocantins, quando passeava com a família e, infelizmente, o barco acabou nafragando. Ele tinha 67 anos de idade, quando faleceu em 2010. Ele partiu, mas com certeza deixou saudade e marcou a história de muita gente, a minha e quem sabe a sua. Concorda comigo? Agora a gente chega a uma história que muita gente até hoje lamenta, mais de 40 anos depois. Leandro era filho da cantora Wanderleia e ela estava comemorando Super Feliz, Casa Nova, Piscina Nova, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, todo mundo ido visitá-la. Até que, infelizmente, quando Leandro tinha 2 anos de idade, em 1984, ele acabou falecendo na piscina de casa, em um descuido. E até hoje, muita gente lamenta, inclusive Wanderleia e muitos grandes amigos, que ele descanse em paz. E aí, faltou alguém nessa lista? De onde você fala? Deixa seu recado, bloco social.